Estou com problemas para dar negativas para o meu filho. Ele não aceita. Mesmo eu mantendo o não, ele não esquece do que ele queria. Ele entra em crises de choro e raiva e leva muito tempo para sair. E mesmo depois que fica mais calmo, continua insistindo no tema, como se não tivesse entendido que foi negado. Teve um dia que ele queria levar um pacote de milho para terapia. Eu não deixei. Ele ficou muito alterado. E as terapeutas disseram que ele ficou falando do tal do milho várias vezes, quatro anos e meio. Isso tem acontecido direto. Ele não desiste até conseguir ou se alterar. Em casa, se fecha no quarto e joga os travesseiros, livros, brinquedos no chão. Como agir? Tenho receio dele ficar violento com o tempo. Sempre chamo a atenção dele e faço ele guardar o que ele jogou. Mas o comportamento não cessou. Eu não sou muito meiga com ele. E acabo falando alto e autoritária. Não sei qual é a melhor forma de fazer ele entender que não pode. Não pode e ok. Como saber se ele está indo para o lado violento? Bom, Renata, acho que estamos indo para um lado violento, porque esses já são sinais de que as coisas estão andando para um lado que não está indo bem, né? Já tem aí se fechar em quarto, já tem aí jogar coisas no chão, já tem muita alteração. Renata, isso acontece? Eu vou te explicar por que isso acontece e depois o que a gente faz para tentar amenizar isso, tá? Isso acontece porque as crianças, as pessoas autistas têm muita dificuldade em flexibilidade mental. O que que quer dizer essa bendita dessa flexibilidade mental? Quer dizer que a partir do momento que essa criança, essa pessoa tem uma ideia, tem um script mental na cabeça dela, entende alguma coisa, ela quer manter isso daquela forma. porque se não, se tem uma quebra nessa previsibilidade, por algum motivo, levar aquele pacote de milho no dia, naquele dia, era muito importante para ele e aquilo fazia parte do script mental dele. E quando quebra esse script mental, nossa senhora, a criança fica muito alterada. Uma vez eu estava brincando com uma menininha que tinha quatro anos também. E a terapia já estava um sucesso, assim. Isso costuma piorar em crianças mais velhas, com quatro, cinco anos de idade mesmo. Por quê? Porque quando a criança tem dois, três aninhos, ela ainda não tem tanta rigidez comportamental. Ela é mais maleável, geralmente. Depois, com o passar do tempo e conforme as crianças vão evoluindo, você vê em casos de autistas de alto funcionamento, o que que sobra? Sobra rigidez, rigidez comportamental, muita concretude, né, levar tudo ao pé da letra, tudo em sentido literal, tem muita rigidez. E dificuldade de teoria da mente, de entender o que se passa na cabeça do outro, a explicação do outro, que tem tudo a ver com esses comportamentos dele. Então, ele é uma criança já verbal, que consegue se expressar, mas que está com muita dificuldade, muita rigidez mental. Então, isso acontece por causa dessa dificuldade de flexibilidade mental do autismo, e quanto mais cedo a gente começa a trabalhar essa flexibilidade mental, melhor. Como é que a gente trabalha isso? Com aquela etapa do curso de vocês, que eu falo nas aulas 4, 5 e 7, que é segue a liderança da criança, introduz brincadeiras sensoriais, e depois, na terceira etapa, que é a de introduzir variações. Faço o que a criança quer duas vezes, uma vez é minha. Duas, três vezes da criança, uma vez é minha. Cada vez que a gente coloca demanda, variação, você vai quebrando o padrão de brincar dele. Então, ele está brincando, motivado, feliz, ele deixa você participar. Na aula de seguir a liderança, eu ensino como se aproximar, como fazer ele te aceitar, depois que ele te aceitou, você introduz a tua variação. É assim que a gente vai quebrando, flexibilizando, e fazendo a criança aceitar mais. Com todos os dias, a cada duas ou três coisas que você faz do que ele quer, do que ele quer, uma do que você quer. Na certificação internacional do modelo Denver de intervenção precoce, isso tinha que acontecer durante uma sessão a cada 30 segundos. A cada 30 segundos, no máximo, de 10 a 30 segundos. Se em 30 segundos eu não conseguisse seguir a liderança da criança, fazer uma atividade, tirar um sorriso, introduzir uma variação minha, fazer ele responder, voltar para a liderança dele, introduzir uma variação minha, voltar para a liderança dele, duas, três vezes, fazer uma variação minha, eu era reprovada. Então, é muito importante que a gente consiga brincar e, ok, 30 segundos, você precisa ser muito especialista para fazer, mas em um minuto, você tem que brincar, fazer o que a criança quer, quer, pá, o que a demanda é sua. É com essa estratégia que a gente quebra a rigidez mental da criança. Então, isso significa que dentro de uma sessão, isso tem que ser feito centenas de vezes. Então, primeiro de tudo, rei, a gente se certificar que as sessões dele estão sendo feitas com estratégias naturalistas. É muito importante, não basta se aba. Aba para crianças com esse perfil, pode enrijecer mais. Tem que se aba com estratégias naturalistas sempre, sempre, tá? Então, se certifica de que as terapeutas que estão trabalhando com ele e você que brinca com ele estão fazendo certinho isso, porque isso vai trabalhar a flexibilidade mental do cérebro dele. Nessas horas, rei, que já tem a rigidez, que já tem o enrijecimento aí do... Já tá numa situação, ele já tá maiorzinho, né? Alguém falou aqui no chat de uma criança de 14 anos. Deixa eu ver sobre o que que é. Ó, a Denise falando do menino dela de 14 anos, que tem essa rigidez mental. É assim que a gente quebra. Com 14 anos já é mais difícil, porque quanto mais tempo a criança passa num comportamento disruptivo como esse, mais difícil é pra gente tirar depois. Mas, basicamente, é... Vou te contar um spoiler. Deixa eu ver como é que se chama mesmo, Denise. Em outubro a gente vai lançar um curso pra adolescentes, tá? Daí vai ser bem o caso do teu filhote. Mas, basicamente, é com variações. Faz o que ele quer, o que ele quer, uma vez o que você quer, o que ele quer, o que ele quer. Isso num jogo, por exemplo, isso numa brincadeira, por exemplo, tá? Quanto menor, mais fácil da gente trabalhar por causa da neuroplasticidade. E aí, o que que você pode fazer agora, Rê? Que esse comportamento disruptivo já está instalado. Você precisa acolher. Porque ele tem um sofrimento real em não conseguir fazer isso. Provavelmente, ele tem outras rigidez. Por exemplo, crianças com muita rigidez, né? Não gostam de mudar o caminho, não gostam de mudar o previsto pra um dia. Gosta que as coisas sejam sempre guardadas de um determinado jeito. Então, tem crianças que chegam em casa, se as portas estão abertas dos armários, ele vai e fecha, fecha as gavetas, porque ele entende que as coisas têm que ser sempre de um mesmo jeito, dentro de um mesmo padrão. Então, Rê não é frescura dele, é um cérebro que ele tem que funciona dessa maneira. E todas as vezes que isso é quebrado, isso gera uma ansiedade, uma angústia, um desespero terrível. Porque ele não tá acostumado com essas quebras de flexibilizar, tá? Então, a gente precisa acolher essa criança. A gente precisa dizer pra ele, filho, eu entendi. Eu entendi que você queria muito levar esse saco de milho. Você queria muito, era muito importante pra você. Claro que quando dá pra deixar, deixa. Mas tem coisas que não dá pra deixar. Tem coisas que são muito impróprias, né? E quando não for possível, a gente precisa dizer pra ele, eu entendi. Eu tô aqui com você. Não pode levar esse, mas você tentar colocar alguma coisa no lugar. Você pode levar essa espiga. Ou se você não pode levar o saco, você pode levar essa espiga. Eu entendi que você tinha uma ideia, que você queria muito levar isso pra sua terapia. Acolhe. Diz que você entendeu. Porque quando a gente briga, quando a gente tira da criança, a gente causa outros problemas. Então, diga pra ele. Ou, negocia com ele. Você pode levar o pacote até a porta, mas você não pode entrar dentro com o milho. E aí, enfim. Você vai ter que trabalhar essa flexibilidade mental antes de ficar dando esses não. Porque se você só der não nas coisas que forem muito importantes pra ele, e todas as vezes ele vai fazer isso. Não adianta você ser rígida. Você vai ter que acolher. Dizer, eu entendi que tá muito difícil pra você. Você tá falando sobre o milho ainda. Eu entendi, filho. Eu entendi. Conta pra terapeuta. Ele queria trazer o milho. Eu não deixei. Eu entendi. Ele tá chateado. Ele tá falando do milho. Mas quem sabe a gente pode aqui desenhar o milho, pintar o milho, fazer outras coisas relacionadas ao milho. E tentar acolher essa criança, tá? E não brigar com essa criança. Porque aí a gente tem mais e mais... A gente desencadeia mais comportamentos disruptivos. Porque daí ele tá entendendo que ele não pode levar o milho. Que a mãe não entende ele. Que ninguém ampara ele nas horas que são importantes pra ele. Porque pra gente pode parecer uma frescura. Mas pra ele aquilo era muito importante. Então sabe quando você tá com algum problema muito importante pra você? E que você não sente apoio de ninguém da tua família? Que você sente que as pessoas não estão te ajudando e tudo mais? É isso que ele sente na hora que ele tem um problema que é importante pra ele. Não cabe a gente julgar nesse momento se é um problema importante ou não. É pro ser, né? É pra cada um. Então pra ele era importante, tá? Então tenta ir por esse caminho. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.